Se você chegou até aqui, provavelmente você já leu essa questão, então já vamos para a resolução. Veja bem, aqui no enunciado está falando que o motociclista vai fazer uma viagem, vou colocar aqui da casa dele até esse determinado destino. E ele me fala a distância que tem entre a casa dele e o destino, essa distância aqui tem ao todo 500 km. Então vamos marcar aqui os 500 km. Ele disse que no caminho tem um posto chamado Posto Estrela. E onde é que está esse Posto Estrela? Ele fica a 80 km do seu destino. Está falando isso bem aqui. O Posto Estrela fica a 80 km do destino. Então vamos marcar aqui mais ou menos um lugar onde vai ficar esse Posto Estrela. Vamos colocá-lo aqui. Então se do Posto Estrela até o destino tem 80 km, naturalmente aqui vai ter 420 km, que é da casa dele até o Posto Estrela. Beleza? Bom, na hora que ele sai de casa, ele está com o tanque cheio. E ele falou aqui que o tanque dele tem capacidade para 22 litros. Está escrito bem aqui. Então ele sai daqui com 22 litros. O que ele quer fazer é o seguinte. Ele quer saber quanto de combustível, no mínimo, que ele tem que colocar aqui no Posto Estrela. De tal forma que na hora que ele está indo, ele consiga chegar até o destino, rode durante 200 km aqui e volte para reabastecer no Posto Estrela. Está ok? Bom, primeiro, vamos pensar o seguinte. Ele sai de casa com 22 litros. Ele chega no Posto Estrela com 22 litros? Não, né? Ele gastou um bocado aqui nessa primeira parte do trajeto. Então vamos calcular quanto ele gastou aqui. Ele disse no começo da questão que essa moto dele consome 5 litros para cada 100 km rodados. Vamos anotar isso. Ele faz... Aliás, ele consome 5 litros para cada 100 km. De casa até o Posto Estrela, ele rodou 420 km. Então isso aqui vai gastar X litros de combustível. Beleza? Como que a gente resolve essa conta? Tem algumas maneiras para fazer isso. Posso simplificar esse zero com esse. E aí a nossa conta vai ficar assim. 5 dividido por X é igual a 10 dividido por 42. Como que a gente resolve essa conta? Vamos ser espertos aqui, né? Você pode pensar o seguinte. De 10 para 5, o que a gente fez foi dividir por 2. Então de 42 para X, eu tenho que fazer a mesma coisa. Dividir por 2. A gente conclui então que o nosso X é igual a 21 litros. Ou seja, nessa primeira parte do trajeto, ele gastou 21 litros. Correto? Se ele gastou 21, ele chega no Posto Estrela aqui com quantos litros no tanque? Ele tinha 22. Gastou 21, ele chega no Posto Estrela com 1 litro de combustível. Beleza? Agora a gente vai calcular quantos litros que ele precisa para fazer esse trajeto do Posto Estrela até o destino, rodar 200 quilômetros e voltar para o Posto Estrela, onde ele vai fazer outro reabastecimento na volta. Então para isso, a gente vai fazer o seguinte. Do Posto Estrela até o destino, são 80 quilômetros. Ele quer rodar 200 quilômetros aqui no destino. E do destino até o Posto Estrela de volta, ele vai rodar mais 80 quilômetros. Então ao todo, o que ele vai fazer nesse rolê aqui, são 360 quilômetros. Correto? Vamos ver quanto de combustível que ele vai gastar para percorrer esses 360 quilômetros. E aí nós vamos usar outra regra de 3. A gente sabe que a moto dele consome 5 litros a cada 100 quilômetros rodados. Para percorrer 360 quilômetros, ele vai gastar X litros. Correto? Montando isso daqui, vai ficar 5 está para X, assim como 10 está para 36. Já simplificando aqui, esse zero com esse. Certo? Vou fazer o mesmo esquema de antes. Do 10 para o 5, eu tive que dividir por 2. A gente faz a mesma coisa para cá. Divide por 2. Então a gente conclui que o nosso X vale 18 litros. Ou seja, do Posto Estrela para o destino, para ele rodar aqui e voltar para o Posto Estrela, ele gasta 18 litros. Então quanto ele tem que abastecer no Posto Estrela? Ele chegou aqui com 1 litro. Ele precisa de 18 para fazer esse trajeto inteiro, pelo menos. Então ele precisa abastecer com 17 litros. É o que está indicando na letra C de casa. Correto? Vou só repetir esse raciocínio final. Esse trajeto aqui, daqui para cá, para ele rodar no destino e voltar para cá, ele precisa de 18 litros. É o que a gente calculou aqui. Ele chega no Posto Estrela com 1 litro. Então ele precisa reabastecer pelo menos 17 litros para ele conseguir fazer esse rolê. Tá certo? Valeu, obrigado e até mais.